Bom dia, Caleb. Bom dia, Dilson. Meus amigos, de um modo geral, a brasileirada anda endividada, inadimplente. De modo geral, preponderantemente, do ponto de vista estatístico. Não é ter uma conta atrasada por dois ou três dias, uma semana. Não, são atrasos que dificultam mais tarde o pagamento, o saldo da dívida. Agora, por exemplo, vamos ter nos próximos dias um reajuste de 13, pouco por cento nas tarifas de energia elétrica. Ah, mas isso é pouco. Eu pago R$ 100,00 por mês de taxa de energia elétrica, por exemplo. Vai passar a pagar R$ 113,00. É um aumento considerável. Quem é que ganhou 13% de aumento de salário nos últimos meses? Os magistrados estão para ganhar 16% sobre o salário atual. Eu estou pregando, a partir daí, que os professores e os policiais, de igual modo, ganhem os mesmos 16%. Porque os professores são nossos parceiros existenciais. Nos ajudam a formar o futuro das crianças. E os profissionais da polícia nos garantem o direito de ir e vir. São eles os policiais que estão nos garantindo o direito de ir e vir. Este pessoal tem que ser bem pago, tem que ser reconhecidamente bem pago, todos eles, a exemplo dos professores. Bom, mas enfim, o brasileiro não é educado financeiramente e, por isso, gasta de modo indevido e irresponsável. Fim de semana. Amor, vamos almoçar fora. Sim, mas almoçar fora com que dinheiro? Ah, a gente paga no cartão. Ah, mês que vem vai ser liberado o décimo terceiro. Mas, espere um pouquinho. O décimo terceiro não é para isso. E depois, a chegada das festas de fim de ano, a família outra vez não vai ter recursos. E mais uma vez fará contas indevidas. Para dar presente para os filhos, isso e mais aquilo. Enfim, não há educação financeira, gastos irresponsáveis, inadimplência e reajustes tarifários bem acima da inflação. Como de resto, reajustes salariais, como este dos magistrados que está alinhado no horizonte, de 16%. Quando ninguém ganha isso em nenhuma atividade. Então, eu quero, de igual modo, que os professores ganhem 16% imediatamente e também os profissionais policiais. Polícia civil, polícia militar, os nossos policiais que nos garantem, ainda garantem, o direito de ir e vir neste país de bandidos, eles precisam ter um salário bem mais adequado. Vamos pensar nisso porque, de outro modo, abramos o olho. É possível que apareça no horizonte o tilintar de espadas. É isso e até a próxima.